Tem espírito de pobreza Conhecemos que alguém tem um espírito de pobreza É um espírito que faz a pessoa perder Tudo que faz é sempre para trás, nunca para frente Coisas desaparecem, estagnação, pode trabalhar, pode se esforçar, as coisas não vão andar É um espírito Você pode dar a ela um milão de metricais agora Depois de três meses vai perder tudo Não terá feito nada É um espírito Esse espírito rouba tudo que a pessoa tem Mas Deus vai libertar ela hoje em nome de Jesus Não sou eu que corro, é Jesus que corro Para que a glória e a honra vão para ele Apenas só um vaso, um instrumento Ele é quem faz a obra Diga a Jesus Aquele que corra Ele corrava A dois mil anos atrás Ele corra Ele sempre corra Livre Levante Está livre Olha para mim Olha para mim O espírito de pobreza O espírito de pobreza saiu de ti Tudo que você pegar a partir de hoje com as suas mãos Vai começar a prosperar Diga eu sou rica Eu sou rica Não sou pobre Não sou pobre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga estou abençoado Estou abençoado E não amaldeçoado E não amaldeçoado Diga só forte E não sou fraco Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todos os dias De manhã acordar Vai ao espelho Olha para si mesmo E diga essas coisas O teu presente Será glorioso E o teu futuro Será brilhado Vai está abençoado Rogério Está livre Vai